Na tarde desta sexta-feira, dia 16 de junho, os alunos da Rede Municipal de Ensino de Pato Branco foram surpreendidos por um espetáculo emocionante. O espetáculo Quatro Estações foi realizado no Remanso da Pedreira e contou com a participação de crianças da ONG. O projeto, intitulado Criando Artes do Remanso da Pedreira, foi o primeiro a ser financiado pela Lei Rouanet e contou com a participação de 140 crianças da instituição. Durante a apresentação, as crianças apresentaram diversas performances inspiradas nas quatro estações do ano, com músicas, danças e encenações que encantaram a plateia. Com o sucesso do projeto, a ONG já está planejando um novo projeto para incentivar a arte e a cultura na região e proporcionar novas oportunidades para as crianças atendidas pela instituição. A gente já fez a segunda inscrição do segundo projeto e já está liberado para a gente continuar. Então, não vai ter parada. Então, encerrou o primeiro, já vamos dar continuidade no segundo e o segundo, além de balé e teatro, vai ter aulas de canto e coral. No primeiro projeto cultural do Remanso da Pedreira, que contou com o incentivo da Lei Rouanet, foram investidos 170 mil reais ao longo de um ano. Para o próximo projeto, o investimento será ainda mais significativo. Estamos captando os valores para a arrecadação que vem através do imposto de renda devido, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Então, o imposto devido, você pode doar para entidades que estão cadastradas na Lei Rouanet, que é o nosso caso. Então, ao invés de ter o imposto devido ir para o governo, você pode doar para uma entidade cadastrada na Lei Rouanet. Quem tiver interesse em doar para nós, é só entrar em contato que nós passamos os dados bem certinho de como fazer essa doação. Então, esse novo projeto vai ser mais de 200 mil reais para dar continuidade a esse trabalho com as crianças, que com certeza, hoje nós percebemos mais ainda o quanto foi importante. Porque foi lindo, maravilhoso. Quem assistiu, quem veio aqui participar, vai perceber essa importância na vida dessas crianças. O inverno é uma época meio insoça, eu quero verão para virar! Verão!